Fala pessoal, André aqui, beleza? E hoje mais um Faz o LNews aqui ao vivo, cara. Faz o LNews ao vivo, quartas e domingos, das 8 às 10 horas da noite, tá? Quiser seguir aí no canal aqui do YouTube, a gente faz isso aqui ao vivo. E você pode também indicar notícias lá no nosso Discord, tá? Então vamos dar uma olhada aqui, tá? Museu da Democracia, né? Da democracinha, né? Da democracia, para lembrar, o 8 de janeiro será erguida em Brasília ao custo de 40 milhões de reais. Olha que legal, né, cara? SP, eu dou o terreno para o espaço que ficará localizado no setor cultural do Distrito Federal, exatamente ao lado do Teatro Nacional, né? Mais um museu aí para colocar mais funcionários públicos, para gastar mais dinheiro público, para fazer o Museu da Democracia. Lembrando que democracia é o Deus que falhou, não é mesmo? Adivinha quem vai pagar esses 40 milhões? Mas muita gente aí, provavelmente portadores de carteira assinada, né? Levantamento das fraudes foi feito pela Controladoria Geral da União, que diz que Farmácia Popular distribuiu 7.4 bi a falecidos entre 2015 a 2020, né? Para quem não sabe, existe um programa chamado Farmácia Popular. Eu conheci esse programa numa reunião da minha família, quando uma parente minha estava precisando de um medicamento, e ela foi nessa farmácia popular e ela pegou os medicamentos lá de graça e estava contando vantagem com isso, né? Mas é uma coisa que a gente precisa chamar atenção aqui, que obviamente tem pessoas que trabalham lá dentro, que trabalham nesses órgãos, que vão lá, colocam, acham os CPFs, os CPFs de pessoas que já morreram, colocam que foi aquela pessoa que pegou o medicamento, pega ele e depois revende no mercado negro, ou revende aí, ou leva pra casa, ou faz qualquer outra coisa que bem entender com os medicamentos, né? Comentei pra vocês que eu tenho um amigo meu que trabalha, né? Que tem um conhecido meu aí que trabalha numa... no SUS, né? Trabalha no SUS. E ele fala que volta e meia falta medicamentos e remédios básicos que deveriam de ter na unidade, porque muitos funcionários pegam esses medicamentos e eles fazem o que eles bem entenderem com esses medicamentos já, porque é de graça, né? Então vai que vem algum pobre aqui e ainda pega o medicamento e fica bom, né, cara? SUS é feito pra matar pobre, né? Monark tem seus canais banidos do YouTube, né, cara? O Monark que teve agora uma versão definitiva de todos os canais dele foram deletados por completo do YouTube, não apenas os vídeos dele falando sobre política, né? Lá atrás eu lembro muito bem, né, eu nunca patrocinei o Monark em si, mas eu patrocinei diversos dos amigos no envolto do Monark, eu acabei na época mandando computadores pra diversos deles, né? E eu nunca entendi lá atrás quando o Monark começou a falar de política, né? Eu achava muito estranho, mas eu olhei diversos daqueles primeiros vídeos deles sobre política, né? Mas o Monark teve agora aqueles canais, os primeiros gameplays do Monark jogando Minecraft, jogando Minecraft com o pessoal lá com o VanExtreme e diversos outros amigos, foram simplesmente deletados, não foi apenas os canais, apenas os vídeos de política, né, cara? Isso me tira da cabeça que tá tendo uma grande negociação agora, porque vocês sabem que vai ter agora a PL da censura, a PL das fake news, onde eles estão fatiando o projeto e botando um pedacinho do projeto em diversos outros lugares pra eles conseguirem aprovar toda essa PL da censura aí, poder censurar criadores como eu, em diversos outros criadores aí, né? Nada me tira da cabeça, galera, nada me tira da cabeça que essa galera tá fazendo isso, e eles chegaram, chamaram o YouTube, chamaram os representantes dessas grandes plataformas e falaram, ó, esses são os canais que vocês precisam simplesmente eliminar tudo. Depois que vocês eliminarem tudo, a gente vê e abre alguma concessãozinha, alguma coisinha legal aí pra vocês, né? E agora mesmo, né, o One Capsule, né, o meu pai lá, o Peter do One Capsule, tava fazendo vídeos falando sobre quais que são alguns outros canais que foram censurados aqui, né? E ele coloca ali, né, cara, ele bota ali o Constantino Fiusa, né, ele mostra ali mais alguns outros canais que foram completamente... e esses caras aqui são jornalistas convencionais, jornalistas de verdade, né? Não um blogueiro como o Monarque, né, cara? Mas é isso que tem, né, cara? Vocês lembram quando o Bolsonaro era o ditador? Quantos canais o Bolsonaro mandou tirar do ar? Quantos perfis do YouTube, da Twitter, né? Quantos jornalistas o Bolsonaro mandou silenciar, mandou calar a boca, mandou desmonetizar diversos canais, né? Vocês lembram de tudo isso, não lembram? É, você não lembra, porque Bolsonaro era o ditador que não mandava calar ninguém. E o Lula é o presidente da paz, do amor e do carinho que manda calar aí qualquer, todo e qualquer opositor, né? Um dia isso vai morder esse canal aqui, mas não tem problema, né? Trabalharemos de qualquer outra forma, trabalharemos de alguma outra maneira, né? Trabalharemos aí igual sempre de cabeça erguida, sabendo e lutando transparentemente, sabendo que o Estado é o nosso maior inimigo. Notem que eu falei o Estado, não falei Lula, não falei Bolsonaro, falei o Estado, né? Mas o Lula é o principal dessa quadrilha toda, né? O TSE confirma a inelegibilidade de candidato ao Senado que contratou influenciadores digitais para alavancar a campanha. Isso às 11h59 da noite, porque à meia-noite Lula fala Nós não ganharíamos as eleições se não fosse também o trabalho voluntário, que já foi explicitado que não foi tão voluntário assim, de influenciadores nas redes. E vocês têm um trabalho muito grande para seguirmos combatendo a fábrica de mentiras, né? Então, o Bolsonaro foi, durante anos, falado que ele tinha um tal de gabinete do ódio para espalhar fake news, enquanto, na verdade, quem tinha era o Lula, né? Mas aqui, ó, esse cara perdeu a candidatura dele porque usou influenciadores para alavancar. Lula vai perder a candidatura? Claro que não. Se você for de esquerda, você poderia fazer, jogar, cobrar um pênalti com um bebê recém-nascido, que nada ia acontecer com você dentro do Brasil. E nós temos aqui, TSE usou celebridades da Mind8 para influenciarem jovens inexperientes a votar em Lula. Diz aqui nessa reportagem, tá? Será? Não sei. Esse cara, o Hulk, é um idiota, né? Porque esse cara é o maior idiota de todos. Não sei quem é essa aqui. Esse aqui é o... Zeca Pagodinho, né? Zeca Pagodinho, né? Eu lembro dele porque eu vi uma reportagem dele falando assim, você joga no jogo do bicho? Dele sim, joga toda semana. Daí ele falou, pô, mas sabia que é ilegal? Dele é ilegal. Muito massa. Essa aqui eu não sei quem é. Mas tá aí. O economista sincero tá aí que é absurdo. O cara é demitir quem não gosta dele. Deveriam promover, né? E o jornal O Globo falou assim, SpaceX é acusado de demitir ilegalmente funcionários que criticaram Elon Musk, né? Pessoal, nos Estados Unidos não existe demissão ilegal, tá? A qualquer momento, qualquer empresário opressor nos Estados Unidos pode demitir quem ele quiser. E é óbvio que se eu comprasse uma empresa, eu iria demitir quem não gostasse de mim ou quem falasse merda de mim. É óbvio que eu ia demitir. E aí isso me traz a uma cena de um seriado muito bom, um seriado chamado Entourage, que tem na HBO, onde esse cara aqui que é o Ari Gold, né? Ele compra a empresa do seu maior concorrente, ele compra a sua maior concorrente e ele entra com uma arma de paintball e ele fala, todo mundo que eu acertar tá demitido. E as pessoas... Eu acho que eu não posso mostrar muita coisa, mas ele literalmente entra nas salas, no marketing, no RH, entra e é metralhando todo mundo, porque ele comprou a concorrente dele, ele pode demitir essa pessoa como ele quiser, entendeu? E ele entra e demite e eu me lembrei muito dessa cena. Esse seriado é muito bom, tá? Parece a Sasha Gray pelada. Se bem que ver a Sasha Gray pelada não seria muito problema, né? Mas vamos lá. Olha aqui, ó. Número de queimadas na Caatinga de 2023 foi mais alto desde 2010, mas pelo menos as árvores morreram e formaram uma nuvem de um coração ali no céu. Bota pausa e lê as outras notícias aqui que eu não vou ler todas, tá? Número de mortes dos Yanomamis cresce 50% no governo Lula, né? Vale lembrar que o Bolsonaro foi acusado de fazer um genocídio Yanomami. O pessoal não sabe mais o que é genocídio e isso é uma das coisas que me deixa com mais raiva da esquerda, é que eles pegam palavras que têm um peso muito grande, como genocídio, como fascista e diversas outras coisas e transformam ela numa hipérbole, transformam ela numa coisa que já não tem mais aquele sentido original, numa coisa que já não faz mais sentido, né? Então, mas pelo menos agora os Yanomamis que morreram, os Yanomamis que morreram durante o governo Bolsonaro morreram e estão queimando, agonizando no fogo do inferno. Os que morreram agora no governo Lula e viraram uma estrelinha de purpurino no céu da democracia relativa, né? E agora nós temos aqui uma coisa muito legal, que parece que vazou lá os documentos da ilha, lá do cara que gosta de fazer early access sexual, né? E naqueles documentos está o nome do Stephen Hawking, né? Que é aquele cara que fica na cadeirinha lá e tal e já participou de vários... Vocês sabem quem é o Stephen Hawking, né? E quando o Stephen Hawking morreu, o Simpsons fez uma tela ali no final do desenho, né? Em memória de Stephen Hawking, né? E está a Lisa Simpson sentada no colo dele, né? E parece que é uma das coisas que ele gostava de fazer com as crianças lá na ilha, não é mesmo? Então fazer early access sexual se você é de esquerda também não vai ter muito problema e tal. Ano pode ter mudanças no cenário econômico? Veja previsões da astrologia. Olha só! Vocês lembram quando antigamente nós tínhamos um ministro da economia que fazia a economia de verdade? A economia austríaca que chegava e falava, ó, tem que lutar pra fazer isso, tem que... Não pode imprimir dinheiro pra não gerar inflação. Agora a gente tem o quê? Agora a gente tem a astrologia vai ajudar o Lula em 2024, né? E você pode estar achando, você pode estar achando aqui que isso é algo problemático, mas o governo do Brasil paga pra índios fazerem a dança da chuva pra trazer mais chuvas para o Brasil. São milhões de reais gastos do dinheiro público para que índios dancem para trazer chuva para o Brasil. Então, ao meu ver, contratar astrólogos pra fazer ali uma análise astrológica da parada de como é que vai ser o governo, pra mim não é novidade nenhuma. Eu nem fiquei... Ok. Sabe, eu achei ok. É melhor isso do que, sei lá, criar novos impostos, né? E aqui nós temos, né, quem decide se a competência do STF? O STF, porque a Constituição prevê, a Constituição prevê, diz Moraes, né? Então, Moraes, né, ele pode simplesmente falar se ele vai julgar o caso ou não, né? Ele que é a vítima dos casos, ele que julga os casos, ele que é a vítima, ele é o réu, ele é o julgador, ele é quem decide tudo dentro do Brasil hoje, né? E pra mim é muito fácil, né? Tem aquele ditado antigo que diz que pra você saber quem você não pode criticar, né? Pra você saber quem manda realmente no país, basta saber quem você não pode criticar. E quem você não pode criticar, pare pra pensar 5 segundos que vocês vão descobrir. Um grande abraço a todos, eu vou indo nessa, nos vemos nos próximos vídeos. Valeu e tchau, tchau.